Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal chamado Dia a Dia de O Repositor. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar lendo aqui alguns comentários de algumas pessoas e vou estar aconselhando, vou estar conversando sobre os comentários que vocês fizeram em algum dos vídeos, tá bom? Se você comentar nesse vídeo, provavelmente eu vou estar lendo o seu comentário, provavelmente eu vou estar te respondendo, tá bom? Então pessoal, sem mais delonga, eu quero ler aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu não sei se vai dar para vocês lerem, mas se não deu para vocês lerem, eu vou estar lendo aqui, vou estar conversando com vocês. Olha só pessoal, eu acho que a Aparecida, a Aparecida ela diz o seguinte, trabalham em supermercado, mas o problema é que sou repositora, mas tenho um desvio de função e não dou conta de contar as datas. De vez em quando a gente, de vez em quando a gente, pelo menos o meu está aqui, né? De vez em quando a gente, um produto vencido, ou seja, eu sou caixa, eu atendo, padaria, fico na limpeza, faço de tudo e sou cobrada por não dar conta das datas. Fico muito triste com isso, tem algum tempo que estou anotando os produtos do mês que vão vencer, data e quantidade. Mesmo assim, acabaram ficando algumas coisas para trás. Eu não tenho uma sessão, tenho que olhar todas as mercadorias, o mercado é de tamanho médio, são muitas coisas. Aqui ela colocou pessoal, como desvio de função que ela colocou, deixa eu ver aqui, sou repositora, mas tenho, ah tá, ela colocou aqui desvio de função pessoal. Eu conversando uma vez com uma pessoa que trabalha na área de RH, e segundo ela, não sou eu, segundo ela informou que existe a questão de desvio de função e existe a questão de acúmulo de função. Então, acúmulo de função é o que essa moça está acontecendo aqui, aparecida. Ela tem muita coisa para fazer e mesmo assim, alguns produtos passam em desapercebido sobre a questão das datas de validade. Ela é cobrada por isso, entendeu? Eu acredito que entra como a questão de acúmulo de função. Já desvio de função, que segundo ele disse, eu ainda não pesquisei, mas segundo ele disse que desvio de função é quando o seu salário, vamos supor, seu salário é um salário mínimo e você faz aí uma função de um encarregado ou então uma função de um gerente. Então, essas áreas aí, segundo ele, informa que entra como desvio de função. Mesmo você ganhando o mesmo salário dentro de uma empresa, por exemplo, se o seu salário for o mesmo salário de um operador de caixa, se lhe chamarem para você operar a caixa, infelizmente você tem que ir. Se o seu salário for o mesmo valor do pessoal que trabalha no depósito, se chamarem, vocês têm que ir. Por quê? Porque é acúmulo de função, pessoal, pelo que eu estou entendendo e não a questão de desvio de função. Entenderam? Então, sobre aqui, né, essa colega aqui, então ela tem que ir fazer alguma coisa. Reclamar, só reclamar não adianta, tem que ter alguma atitude, entendeu? Eu sei que chega um tempo que, de fato, a pessoa cansa e, por cansar, a pessoa tem que tomar uma outra medida. De uma das duas, ou você pede para sair ou, então, você fala para os caras aí, para o encarregado, para o gerente, quando tiver corte, para colocar você para fora. Vamos aqui, pessoal, para esse outro comentário aqui, não sei se vai dar para vocês verem aí. Então, vamos lá, pessoal. A pessoa é Juliana, acho que é Juliana, ela diz o seguinte. Trabalhei na validade dos frios, porém, me tiraram porque não dei muito certo. Agora, a pessoa ficou com o meu lugar, desistiu e quer que eu volte para a validade, mas estou um pouco com medo. Os frios é um dos piores setores. As validades são muito curtas. Tem que ser muito esperto. E fora que, muitas vezes, os clientes misturam as validades dos Danones, mais velhos e mais novos, tá? De fato, é verdade. As validades dos produtos de frios são... É muito curto, pessoal. É muito curto, é entre 20 a 15 dias para se vencer. É muito rápido. E o interessante, como essa moça está falando aqui, ela era das validades dos frios. Tiraram ela porque, aparentemente, ela não deu muito certo nesse setor. Tiraram ela, colocaram outra pessoa e viram, né? Ou seja, e essa pessoa não quer ficar porque sabe como é a questão das validades dos frios. São data muito curta, pessoal. Aí, essa pessoa que ficou no lugar dela quer sair. Aí, o que é que aconteceu? Estão chamando ela para voltar para o setor que ela estava. Entendeu? Então, você que saiu das validades dos frios, de graças a Deus. Agora, não volte, não. Entendeu? A não ser que não tenha nenhuma outra opção. Se não tiver nenhuma outra opção, infelizmente, você vai ter que voltar. Porque, pessoal, a questão de validade é muito complicada, é muito complexa, é muito difícil de lidar com as validades, principalmente de frios. Então, eu não sei se, de fato, ela voltou, né? Se ela não voltou, não volte. Entendeu? E se a moça estava lá, estava dando certo, por que tiraram a menina? Entendeu, pessoal? Então, deixa aí, pessoal, nos comentários, se, de fato, vocês voltaria ou não, tá bom? Então, eu vou aqui para outro comentário. É do Ivanildo. Olha só. Vamos aqui, pessoal. Adelmo, fala a respeito da precificação, se o repositor que precifica. Bom, pessoal, em alguns locais, sim, são os repositórios que precificam. Em outras ocasiões, existe... Eita, esqueci, pessoal. É um pessoal que trabalha só na área de preços, tá? É claro que, por exemplo, se tiver faltando preço na sua mercadoria, nos seus produtos, quem é que vai colocar? Você vai esperar outras pessoas colocarem ou você mesmo coloca? Entendeu, pessoal? Por exemplo, lá na lojinha do trabalho, existe a questão de alteração de preço, que todos os dias tem alteração de preço. Alteração de preço, a gente tira os preços e quem coloca é uma outra moça. Se aquela moça não colocar, a mercadoria vai ficar sem preço. No outro dia, eu tenho que tirar preço. Entendeu? Isso daí já deu alguns B.O. lá, mas, infelizmente, não muda. Porque é a moça sozinha para o departamento todo. Tá bom, pessoal? Então, deixa aí embaixo nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida ou não. Tá bom, pessoal? Então, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal. Peço a vocês que ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative aí o sino das notificações para quando sair vídeos novos, o YouTube vai recomendar para vocês, dizendo que já saiu vídeos aqui do nosso canal. Tá bom, pessoal? Então, forte abraço. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a tua. Tchau.